A maioria da frota é antiga, de 2011. As plataformas estão pra lá de sucateadas e o serviço prestado cada vez mais deixa a desejar. Muita gente, muito lotada, a gente não tem nem jeito de virar, de mexer. Todos os dias, cerca de 120 mil passageiros passam pelo eixo Anhanguera. Pra dar conta de tanta gente, o ideal é que pelo menos 120 ônibus fizessem a linha nos horários de pico. Mas hoje a Metrobus conta apenas com cerca de 70 ônibus e o resultado não poderia ser diferente. Lotação. A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, é quem fiscaliza todos esses problemas. A cada irregularidade, a companhia multa. E é aí que existe outro problema. Desde 2012, a Metrobus não paga as multas, que são fruto de fiscalização. Essas multas, basicamente, elas são em relação ao não cumprimento da planilha estabelecida pela CMTC. Dados obtidos com exclusividade pela Record TV mostram que o montante acumulado em multas é de mais de 925 mil reais. Desse valor, foram pagos apenas 28 mil. 45 mil 238 reais já foram julgados, mas aguardam recurso. E são referentes a infrações cometidas entre 2016 e setembro de 2017. Já 880 mil 604 reais são referentes a multas aplicadas entre 2012 e 2016. E estas já estão em segunda instância. Ou seja, a Metrobus já recorreu e mesmo assim precisa pagar. Dados mais atuais insistem em mostrar que a situação está longe de ser solucionada. Entre outubro de 2017 e fevereiro deste ano, a estatal já acumulou mais de 47 mil reais em multas. E não para por aí. Segundo a CMTC, em 2011, quando a concessão do eixo Anhanguera foi renovada para a Metrobus, ficou estipulado um valor de 24 milhões de reais que seriam investidos nos terminais e nas plataformas. Nenhum centavo desse valor teria sido repassado. Também ficou acordado uma porcentagem de 2% mensalmente, que seria para custeio da CMTC e também revertido em melhorias ao transporte. Mas desde 2015, que a Metrobus só tem passado 1% desse valor. E há 10 meses, nem isso, nem a metade do que ficou acordado. Ou seja, nenhum valor está sendo revertido em melhorias. Esse investimento na Autor Gonerosa iria melhorar bastante a qualidade do serviço oferecido ao usuário nos terminais de integração e nas estações de embarque e desembarque. Para tentar receber, a CMTC protocolou em novembro de 2017 um termo de penhora. Este é o documento da ação, também conseguido com exclusividade por nossa equipe. Nele, a CMTC pede que dois ônibus modelo Volvo de ano 2014 e 2015 sejam penhorados, cada um custando 968 mil reais. Nesse caso, não é atribuição do Ministério Público e sim da própria CMTC. Está dentro das atribuições de fiscalização e execução da CMTC. Há tempos, o jornalismo da Record TV está mostrando a situação do eixo Anhanguera. E o Ministério Público está de olho. A promotora Leila Maria disse que conheceu a realidade de perto. O pior de tudo é que a extensão do eixo foi feita sem a mínima infraestrutura para ocorrer.